E são abertas até o dia 8 de março as inscrições para a prova de proficiência em língua portuguesa. As inscrições podem ser realizadas pelo site selpbras.imp.gov.br barra inscrição. A prova será realizada de 23 a 25 de abril no Poço Aplicador da UFSM Projeto Entre Línguas. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail entrelinguas.com. Thais Mejer para a TV Campus.